Galera, vamos com o último review do pack Super Surprise, dessa vez da Fame Queen, que é a que eu mais queria do pack, ela lembra muito a Lady Gaga, muito, muito mesmo. Então vamos começar aqui pela pequenininha, que é a irmã dela, que é a Google Queen, ela vem com essa garrafinha, que é uma garrafinha de refrigerante, escrito pop, ela vem com esse óculos, que é um óculos que tem uma corrente aqui em cima, preto, e a corrente é prata, o instrumento dela é um teclado, e como todo mundo sabe, a Gaga adora tocar piano, né, então é um tecladinho, e ele tem uma perninha aqui, caso você queira deixar ele em pé. Deixa eu abrir aqui, tá vendo, você pode deixar ele em pézinho assim, caso você queira, ele é preto, com glitter, ela é a única das irmãzinhas desse pack que veio com glitter, né, que veio tipo uma versão cheia de glitter. Ela tem esses cabelinhos cheios de latinha, que é um look que a Gaga usa em telefone, se eu não me engano, e o glitter da roupa dela é todo holográfico, é uma jaquetinha de couro preta, com uma blusinha preta e branca, uma calcinha também de couro, e umas botas altas pretas com glitter. O cabelinho dela é um look bem claro, cheio de glitter, e os olhos castanhos com uma pinta aqui. Essa então é a Go Go Queen. Agora vamos à Fame Queen, né, primeiro usa os acessórios. Ela vem com esse óculos que tem um raio, que também lembra muito a era Fame da Gaga. Bem fofinha, transparente, preto, com um raio prateado. Ela tem esse teclado, que é um teclado branco, que é como se fosse de cristais, e tem detalhes em prato, ele é um branco cintilante, na verdade. Daqui atrás você liga, igual os outros, acho que tá ligado já. E você aperta aqui, daí aqui tem os botões, esses corações, esses raios, e você aperta aqui os botões pra tocar as músicas. Eu vou contar aqui pelo número 1. Esse é o número 1. Aqui tem os números na ordem, mas é só isso. Esse é o número 1, é uma coisa bem eletrônica, então por isso que eu lembro bastante a era The Fame da Gaga. Esse é o 2. Esse é o 3. Que eu lembro que parece que ela fala Gaga. Esse é o 5. E esse é o 6. Que parece que ela tava falando o início de Bad Romance, entendeu? Esse caso daqui ela é muito Gaga. Essa boneca foi muito inspirada na Lady Gaga, tipo na cara de pau mesmo. Ah, eu esqueci de apertar o 4, então eu vou apertar o 4 rapidinho aqui. E esse foi o instrumento da Fame Queen. Agora vamos à boneca em si. A boneca, ela vem com esse chapéu. Essa boina, ela lembra muito a boina da Shadow, mas só que ela é diferente, ela não é totalmente igual. A da Shadow ela é lisa, essa daqui ela tem esses detalhes aqui. Ela é esse preto holográfico e tem esses detalhes aqui em dourado. Aqui tem umas manchinhas de tinta, né? Que a minha veio, um defeito. E aqui, deixa eu tirar aqui da cabeça dela, é prata e dourado. E tem esse pingentinho aqui, dourado. O cabelo dela tem essa franja, ele é um loiro. Embaixo ele tem um cabelo mais amarelo. Que a Gaga também usou muito cabelo amarelo nos clips dela. E ele é todo frisadinho, tá gente? Olha, ele é todo frisadinho. Ela tem esse raio no rosto, que também lembra a era The Fame da Lady Gaga. E a maquiagem dela é um verde água, depois um azul com glitter. E os olhos dela são castanhos, com uma beauty mark ali na lateral. E o batom dela é um vinho com, um avermelhado com glitter, tá? Depois ela tem esses brincos, que são cristais prateados, tá? Bem, bem bonito. Ela tem essa jaqueta, que é uma jaqueta de glitter. Ela é toda dura, gente. Essa jaqueta é muito dura. É muito ruim de pousar, tá vendo? Ela até fica marcada quando você pousa na mão da boneca. Ela é muito dura. Então, isso foi uma coisa que eu não curti muito. Aqui atrás ela tem essas estampas prateadas, que também tem o risco de trincar ali. Tá vendo que tem umas que estão trincadinhas, porque ela é muito dura. Então, qualquer pôr que você coloca na boneca, ela pode trincar essa estampa. Ou seja, a estampa de tipo de vidro quebrado, espelho quebrado, alguma coisa assim. Ela tem esse colar, que é um colar com ombreiras. Ele tem um coração aqui. E uma coisa aqui, aqui dourada, as ombreiras aqui, bem bonitinhas. Daí ela vem com esse body, que é tipo uma armadura, não uma coisa dura. Que ele tem esses detalhes dourados, daí que ele é prata. E tem aqui na lateral, que lembra muito o que ela usa no clipe de paparazzi. E depois tem essa saia aqui por cima, que ela é uma saia de tule. Que é de um lado, é de metade, é uma saia de metade só. Que ela é preta, branca, depois preta de novo. Com detalhezinhos em prata. E o body aqui atrás, ele é assim, tá? Bem lindo. Ela tem um braço mecânico, que eu acho que também é do clipe de paparazzi, eu não lembro. Mas eu acho. E tem aqui o... Ele é inteiro prateado até o cotovelo, tá? Prateado com dourado. Ela tem essa roupa aqui, que é aquela renda, que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo. E no final, descendo as botas, ela tem o mesmo tom preto holográfico do chapéu, tá? E o salto dela é prateado com spikes dourados aqui atrás. E aquele salto... Aquele sapato que não tem salto, sabe? Eu gosto, eu acho bem bonito. E eu acho que é isso, pessoal. O suporte dela é igual das outras, tá? É transparente. Ah, não mostrei os acessórios que vem com ela, né? Que eu esqueci de mostrar a cor dos cabides do pente. Ela vem com um cabide prateado e um dourado. E o pente dela é prateado. Acho que é só isso. Agora acho que eu terminei. Ah, e um bônus pra vocês. Eu fiz um microfone pra minha, porque eu acho que o Group Supersonics tinha que ter uma cantora. Eu costumizei esse microfone aqui pra Thame Queen. Eu coloquei esses strass e um rainho dourado pra combinar que ela é prata e dourada e tal. E ela tem bastante raio. Então, pessoal, eu espero que... Ah, não esqueci de mostrar aqui a outra unha dela. Essa unha aqui dela é prateada, tá, gente? Do mesmo tom da mãozinha. E agora eu acho que eu terminei tudo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês. Curtam, comentem e compartilhem o review. Tchau e até o próximo.